Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishers, e faz bastante tempo que eu não faço vídeo de leituras do mês, né, porque desde que eu comecei a trabalhar lá em março, as minhas leituras foram caindo, né, por falta de tempo. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essas leituras, sem dar nenhum spoiler, né. Antes da gente começar, já deixa o seu like ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Você também pode acompanhar as minhas leituras, né, me acompanhar lá pelas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch, são todas arroba luckfishers. Se for comprar alguma coisa na Amazon, me ajuda bastante se você comprar, com o meu link que sempre fica ali embaixo na descrição do vídeo, porque eu ganhei uma pequena comissão, e isso contribui muito com o meu trabalho aqui no YouTube. E sim, era só isso mesmo de recado, bora começar o vídeo. Mais lá pro começo do ano, eu fiz a releitura de Valente e de Reino de Ferro, que são aí o segundo e o terceiro livro da trilogia Contos de Fadas Modernos, que a editora Galera Record tá relançando, porque eles foram lançados antigamente pela editora Roku. E o segundo livro, Valente, ele é uma história mais independente, né, e ele não é com a mesma protagonista que é do primeiro e do terceiro livro, mas a protagonista de Valente, ela aparece também no terceiro livro, né, ela aparece depois, lá no final e tal. E é uma trilogia que eu acho que ela se amarra muito bem, ela fecha de um jeito muito legal. É uma trilogia que tem romance, é uma trilogia que a Holly Black consegue mesclar bastante o nosso mundo urbano com o mundo das fadas, né, com esse universo aí do povo das fadas. Os seres encantados dela são realmente encantadores, são sempre maravilhosos, e a gente tem a coisa crua aqui das ruas de Nova York e tal, de outras cidades ali dos Estados Unidos, a gente vê a parte suja, sabe, a parte que ninguém conta nos livros, a Holly conta aqui. E a magia desse segundo livro é tão fabulosa, gente, tão maravilhosa, eu acho que ele é o meu favorito da trilogia, eu amo muito essa história, e ela trata de temas pesados também, como drogas, visto em drogas, mas voltado ali pra fantasia, meio que uma droga mágica, e isso é muito legal. Reino de Ferro é o encerramento da trilogia, né, e eu acho que a trilogia se encerra muito bem, eu acho que é um final ainda melhor do que o final de O Povo do Ar, que é um final de trilogia que eu já gosto bastante. Todos os personagens têm ótimos desfechos aqui, eles chegam não no lugar literalmente, mas metaforicamente, sabe? Eles têm uma jornada que chega ao fim, eles têm uma evolução que finaliza, né, essa evolução durante os três livros, e eu gostei muito do desfecho da trama ali do Universo das Fadas, tanto quanto dos personagens, a gente tem coisas trágicas, coisas chocantes durante toda essa trilogia. É a primeira série que a Holly Black escreveu, o primeiro livro que ela escreveu foi o Teet, que é esse daqui, aí depois, paralelo a ela, escreveu as Crônicas de Spider-Rick, ela escreveu Valente e Reino de Ferro. Então é assim aí a primeira trilogia dela, né, a estreia dela no Reino das Fadas, e não poderia ter uma estreia melhor. Eu li também E Se A Gente Tentasse, que é o segundo livro da duologia, e se fosse a gente, da Beck Albertalli, junto com o Adam Silveira, e eu não gostei do primeiro livro, gente, quando eu li, e eu achava que ele era um livro único, então eu fiquei bem puto, assim, com o final do livro. E o final desse segundo livro, Se A Gente Tentasse, é um final que eles meio que querem corrigir os erros que eles tiveram no primeiro livro, mas eu não vi a menor necessidade deles escreverem esse segundo livro. Podiam ter juntado a segunda parte desse livro com a primeira parte do primeiro livro, e feito um livro único. E seria mil vezes melhor, porque tem muita coisa desnecessária que acontece no primeiro livro, e muita coisa, assim, sério, muito boba, muito nada a ver, que não leva a lugar nenhum nesse segundo livro. Então, assim, é um livro que me irritou do começo ao fim, porque tem um monte de instituição de linguiça que não serve pra nada. Pra quem não sabe, essa história é um romance LGBTQIA+, e os dois meninos se conhecem nos Correios, e aí eles moram ali, entra em Nova York e tal, moram ali nas Redondezas, um tá fazendo estágio por ali, o outro recém terminou o relacionamento. E aí o final do primeiro livro é uma, e o do segundo eu achei ok o final, só que pra chegar nesse final, a jornada não foi legal, sabe? Então é uma coisa até que a Pathy, minha amiga maravilhosa, a Patricia Lima, sempre fala, que não adianta o final do livro ser bom se a jornada não foi boa, se a jornada não foi legal. Então, pra mim, foram dois livros muito arrastados, eu só li o segundo mesmo, porque me disseram, né, Jean, que o segundo livro era cinco estrelas, maravilhoso e tal, mas realmente me decepcionei muito com esse livro, gente, muito, muito mesmo. Fiquei bem triste, mas não me decepcionei tanto quanto o primeiro, então ele foi um pouquinho melhor, porque corrigiu algumas coisas, mas eu achei que foi um livro muito desnecessário, gente, muito desnecessário mesmo. Então, assim, se alguém tivesse me dito que ia ser desse jeito, eu nem teria perdido meu tempo lendo esse segundo, eu só iria querer esquecer o primeiro. E falando em livro ruim, gente, eu li por um corredor escuro, gente, meu Deus do céu, esse livro é da mesma autora de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, e é um livro muito curtinho, muito curtinho, eu li ele pelo Kindle Unlimited, então eu li ele em e-book, por isso tá a capa aí pra vocês. Nesse livro, a mãe da protagonista e o padrasto dela vão fazer uma lua de mel em um outro país e tal, vão sair de lua de mel, e aí deixam ela estudando numa escola que, tipo, internato, assim, um lugar que é uma mansão velha, uma vibe meio a série Fallen, lá dos Anjos Caídos, sabe? E assim, a história tem bastante mistério, só que a história termina de um jeito tão abrupto, de um jeito tão sem graça, e literalmente não tem final, sabe? A gente cria uma expectativa durante todo o livro pra chegar num ápice e ter um acontecimento, e o livro acaba antes desse acontecimento. Gente, eu tava lendo no Kindle, e aí quando eu passei pro lado e vi agradecimentos, eu fiquei, quê? Aí eu voltei, pera, o que que eu perdi? Gente, eu pulei uma página, o que que aconteceu aqui? Simplesmente o livro termina, repentinamente, e não tem sentido nenhum o livro inteiro. Existe um mistério nesse lugar onde a protagonista vai, e onde mais três estudantes vão. Então, assim, é um colégio interno, onde tem quatro estudantes, o que não faz nenhum sentido. É muito bobo isso. E a escrita dela também, eu achei um pouco boba, assim, em alguns momentos o livro traz uma tensão, um mistério, uma coisa assim, meio terror, sabe? Mas não chega nem aos pés de ser um livro de terror mesmo, e ele é bem adolescentezinho. Mas a ambientação do livro é muito legal, a ambientação me fez querer ler até o final. Eu fiquei curioso também, né, com a questão aí do que que tava acontecendo naquele lugar, porque coisas muito esquisitas começam a acontecer com essas estudantes, cada uma começa a criar pitidões ali, que elas nunca tinham percebido antes, e a gente vê que elas não foram estudar ali por acaso, né, que elas foram meio que escolhidas pra estudar nesse lugar, e a gente fica, hum, por que será que a diretora dessa escola, tinha outras escolas na Europa, elas fecharam todas, e ela veio pros Estados Unidos. Então a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, assim, pra saber o que que tá acontecendo ali. Aí tem um dos professores que é mais jovem, charmoso e tal, aquele negócio, rola umas químicas ali com algumas das alunas, e a gente não sabe de que lado que ele tá, sabe, se tá do lado da diretora da escola, que inclusive é mãe dele. E, gente, quando a gente descobre o porquê que as alunas estão ali, né, o que que a diretora da escola quer delas, porquê que tá acontecendo essa coisa, essas aptidões, assim, é uma coisa tão retardada. Sério, eu não tenho outra palavra pra dizer. Gente, é muito... Sério, é uma coisa muito retardada. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Sério, é muito... Ai, gente, é muito idiota, é muito idiota. Eu fiquei assim, gente, que bosta de livro, sabe? Sorte que o livro é muito curtinho, 200 e poucas páginas, então ele passa voando, assim. E também teve um filme, que eu não sei se foi lançado em 2017, sei lá, mas eu fui assistir o filme. O filme não tem só os quatro estudantes, tem várias outras alunas. As alunas só têm os mesmos nomes, e algumas nem têm os mesmos nomes, mas enfim, tudo é diferente. Tipo, o nome da maioria dos personagens é igual, né, o nome dos lugares, enfim, a ambientação é parecida com a dos livros, mas a história é totalmente diferente. E o filme também não tem final. Gente, sério, que filme horrível. Eu li o livro junto com a minha mãe, porque, tipo, eu tava gostando no começo, sabe? Ela tava lendo no Kindle dela, eu lendo no meu, e aí quando o livro acabou, eu fiquei, mãe, acaba logo. Isso pra gente assistir o filme, pra gente se livrar disso, porque o livro simplesmente não tem final. Daí a gente terminou de ler o livro, odiou o livro, assistiu o filme e odiou o filme. É isso. Não, sério, gente. Que livro podre, que livro podre. Eu acho que eu dei duas estrelas pra ele, pela ambientação, assim, sabe? Por dó, pela ambientação. Mas a construção do livro inteiro, da história, da trama, é muito mal feita, muito mal feita, muito ruim. E tem várias coisas, várias perguntas que a gente se faz ao longo da leitura, que elas não têm resposta, sabe? A gente sai sem ter nenhum tipo de resposta, então fica um monte de mistério, é um livro de mistério, meio de thriller, e que a gente não descobre os mistérios, sabe? Tipo, ele não entrega nem o que ele prometeu, sabe, gente? Então, assim, é um livro muito tosco, muito ruim. Nossa, eu fiquei muito decepcionado com essa leitura. Foi, com certeza, a minha pior leitura do ano até agora, né? Só não digo que eu perdi tempo, porque eu me diverti durante a leitura, com a ambientação, eu já falei mil vezes da ambientação, né? Vocês vão achar que é uma ambientação uau, mas é uma coisa, tipo, bem ok, sabe? Enfim, uma decepção muito grande. E, gente, eu finalmente li A Heroína da Alvorada, que é o terceiro e último livro da trilogia da Rebelde do Deserto, que traz uma mitologia do deserto, dos Dines, né? E dos Demdines, que são os filhos dos Dines, né? Que são aqueles seres primordiais, que criaram lá com o fogo deles, criaram os humanos, enfim. E aqui acontece a tão esperada guerra, né? Dos rebeldes do deserto, tanto que o nome do primeiro livro é A Rebelde do Deserto. Esses rebeldes querem o reino melhor, querem tirar o sultão do trono. E, assim, eu achei o primeiro livro ok, achei legalzinho. O segundo livro eu achei muito bom, porque ele se passa bem dentro do palácio lá do sultão, com toda aquela coisa da politicagem, o harem, enfim. E aqui nesse terceiro livro, a gente tem algumas jornadas que são um pouco aleatórias. Os personagens vão pra lá, vêm pra cá, sabe? Iando de cima, abaixo, fazem coisas aleatórias, acontece um monte de coisa louca. Daí tem uns personagens, assim, muito Deus Ex Machina. Aí depois esses personagens Deus Ex Machina, eles acabam, sabe, por nada, assim. E aí tem umas soluções muito milagrosas também em Deus Ex Machina pra resolver as coisas. E depois as grandes batalhas, a guerra, tipo, dura duas páginas, três páginas. Então o livro foi uma grande enrolação. Eu acho que poderia muito bem ser uma duologia, seria muito melhor. Então esse livro foi uma grande encheção de linguiça também. Assim, lá como E Se Fosse A Gente, A Gente Tentasse, né? Então assim, eu me decepcionei um pouco, mas eu achei o livro legal, sabe? Tipo, pô, um fim de história legal, né? Teve uma jornada legal dos personagens, né? Tem alguns personagens que sofrem bastante, mas que no final, pô, eles têm aí algumas conquistas, né? E as coisas se resolvem no final, todas as perguntas são respondidas, assim. Ele lembra um pouco, né, por causa desses seres primordiais aí, dos jeans, lembra um pouco Percy Jackson, né? Porque em Percy Jackson, eles são filhos de deuses, né? São semi-deuses, filhos de deuses do Olimpia. E aqui é meio que filhos dos deuses do deserto, né? Então assim, é uma trilogia que eu gostei bastante, mas eu vou falar melhor dela numa resenha que eu vou trazer aqui no canal, falando bem certinho sobre a trilogia inteira. Então assim, eu gostei, mas, sabe, não foi um final tão bom. O segundo livro eu achei muito melhor. O primeiro livro eu dei três estrelas, o segundo eu dei quatro, e esse terceiro eu dei três estrelas e meia. Então assim, só pra vocês terem uma noção. E por fim, gente, eu li o maravilhoso, perfeito livro da Lauren Graham, que é uma atriz maravilhosa que fez a Lorelai Gilmore em Gilmore Girls. O nome do livro é gigante, então eu vou ler, porque não tem como decorar. Falando o mais rápido que posso, de Gilmore Girls a Gilmore Girls e tudo no meio do caminho. Então assim, ele é um livro que não fala só de Gilmore Girls, mas se você nunca assistiu Gilmore Girls, talvez você não ache tão interessante, né? Porque ele é um livro biográfico, assim, ele não é um romance, né? Ele é um livro de não-ficção. E a Lauren vai falar sobre toda a carreira dela, fala um pouco desde quando ela era criança, né? Relação dela com a família, principalmente com o pai dela, onde ela morava. Teve uma época que ela morava num barco, gente. Eu achei isso assim muito, muito legal. E ela fala como que foi o processo pra ela se tornar atriz, os testes que ela fez, como que ela passou. Outras séries que ela fez, além de Gilmore Girls também, né? Uma delas foi Parent Hood, que é uma série que eu quero muito assistir, mas ela não tá em nenhum streaming. Então assim, não sei como assistir. Mas eu quero muito porque eu fiquei apaixonado por essa atriz através de Gilmore Girls. Esse com certeza se tornou um dos meus livros favoritos. Eu dei cinco estrelas pra ele, né? Favoritei. Tá ali no meu top 10 de livros favoritos. Gente, que livro bom. E assim, ó, a escrita dela é muito gostosa de ler, é muito divertida. E a gente descobre aqui que a Lauren é a Lorelai, sabe? Ela tem a mesma personalidade da Lorelai. Ela é engraçada, ela é divertida, ela é debochada. E isso é muito, muito massa. Eu amei muito esse livro. Eu pretendo releer ele, sim, porque eu amei. E tem uma parte aqui específica que ela fala só de Gilmore Girls. E é muito massa porque ela vai relembrando, né, as coisas que aconteceram porque ela reviu todos os episódios de Gilmore Girls. Ela nunca assiste as coisas que ela grava, né? As coisas que ela atua, as séries que ela faz, enfim. Mas ela assistiu pra fazer esse livro, né? Pra escrever esse livro, ela assistiu tudo ali. E conforme ela é assistindo, ela é fazendo anotações lembrando das coisas que aconteceram. Tipo, ah, primeira temporada, aconteceu isso, isso e aquilo. Então ela vai contando um pouquinho dos bastidores, sabe aquelas coisas que a gente sempre quis saber? Curiosidades super legais, coisas assim aleatórias, coisas que roubaram do set, coisas que sumiram, tretas que deram, brigas, enfim. Pessoas que ela quis colocar lá dentro pra trabalhar com ela, sabe? As trocas ali de coisas relacionadas a roteiro, de showrunner, enfim. Fala dos criadores da série, fala da relação incrível e maravilhosa que ela criou com a Alexis, que é a atriz que fazia a filha dela, né? A filha da Lorelai, que é a Horry. É muito incrível ver o carinho que eles tinham pelos outros atores, inclusive até atores que já faleceram. Gente, pra quem assistiu Gilmore Girls, quem é fã de Gilmore Girls, esse livro é indispensável, é muito bom. A cada parte que eu li, assim, eu queria abraçar a Lauren, sabe? E agradecer ela pela série que ela fez porque foi muito, muito maravilhosa. Ela deu alma pra Gilmore Girls, sabe? Se não fosse ela, Gilmore Girls não seria a mesma coisa, não seria tão bom, não seria tão incrível. E a Lauren merece todos os prêmios de atuação do mundo porque ela é muito maravilhosa. Eu sei que tem mais um livro dela, um ou dois, se não me engano, e eu quero muito ler também porque eu gostei muito da escrita dela. Ela não é só, tipo, ah, ela contando e tal, isso é legal, ela contando as coisas que aconteceram na vida dela. Mas a escrita dela é muito boa. É uma escrita muito, muito, muito gostosa de ler que te envolve de uma forma fácil, sabe? Você consegue imaginar as coisas, você consegue visualizar tudo que ela tá explicando, tudo que ela tá contando de uma forma bem simples. E quando ela conta de Gilmore Girls, parece que você tá assistindo os episódios, assim, você lembra junto quando ela menciona um episódio, um acontecimento, isso é muito legal. E assim, gente, as curiosidades que tem são incríveis, são coisas que vocês nunca iriam imaginar só assistindo a série. Então, assim, é um complemento muito bom pra série. Amei demais. O livro é bem curtinho. Ele tem duzentas e poucas páginas, ó, ele tem duzentas e trinta e nove páginas. Então, dá pra ler muito rapidinho. Mas, gente, só de lembrar, eu fico meio emocionado, assim. Eu chorei algumas vezes no livro, pra vocês terem a noção, porque foi muito bom relembrar as coisas. Gilmore Girls me tocou profundamente, sabe? É uma série que eu vou levar pro resto da vida, se tornou uma das minhas séries favoritas, tanto pra mim, quanto pra minha mãe, que assistiu a série junto comigo. Enfim, gente, quem assistiu Gilmore Girls, leiam. Quem não assistiu Gilmore Girls, assistam Gilmore Girls e leiam. Essas, então, e os e-books foram as minhas leituras dos últimos meses aí. Acho que abril, maio, junho, julho e agosto, talvez. Li bem pouco, li bem pouco, não li quase nada, mas vamos tentar melhorar aí nesse segundo semestre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de clicar em gostei se gostaram, se inscrever no canal e ativar o sininho. Me seguir nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels. Espero vocês pra gente conversar sobre livros por lá. E o link da Amazon tá sempre ali embaixo na descrição do vídeo. Comprando qualquer coisa por ele, você me ajuda bastante porque eu ganho comissão. É uma forma de você contribuir com esse canal sem você pagar nada além do que você pagaria pela sua compra. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no próximo. Tchau! 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 Tchau!